Quadragésimo Distrito Policial Humano A CIDADE NO BRASIL 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 OUCHO A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Pois é, como você está vendo, até aqui o asfalto é novo. A partir daqui, cheio de deformação, só tapar o buraco que nós solicitamos. Só que tem um detalhe, olha lá. Aqui tem um bloco de três apartamentos, de três prédios, um condomínio. Se nós colocarmos, que aqui são cada um pelo menos de 15 andares, se nós fazermos uma lição didática, que cada andar tenha quatro apartamentos, então nós teremos quantos? 70 apartamentos por prédio. 210 nos três prédios. 210 famílias que pagam o IPTU, que pagam o imposto e que pagam o pato. Justamente onde tem a maior arrecadação de IPTU, de dinheiro para a prefeitura. Eles não colocaram aí o asfalto. Vamos denunciar isso? Ao Ministério Público, se aqui tem asfalto novo, por que aqui tem deformação no asfalto? Apenas 10% da extensão não foi feita. Isso tem nome. Sacanagem, pilantragem, safadeza. E aquele pessoal daquele prédio, pelo menos 210 famílias estão pagando o pato, segurando o pepino e o abacaxi. E a prefeitura lucrando em cima de três prédios, só com o IPTU. Ah! Na minha ótica, quem mora em apartamento não tem nada, porque mora num cubo de tijolo. Se o prédio cair... Desculpa, foi mal. Fato, retrato, registro. Vamos fazer a denúncia ao Ministério Público e solicitar que a subprefeitura e a prefeitura coloquem o asfalto novo aqui. Já acionamos a subprefeitura de... Vila Prudente. Já acionamos a prefeitura. Tapa buraco? Aonde colocou o asfalto novo? Tá de brincadeira. Cada vídeo é uma solicitação. Cada solicitação é um encaminhamento. Cada encaminhamento é um ofício. Disposto no blog Jardim Tietê News. Vai lá e verifique. Nós não brincamos. Nós mostramos, levamos encaminhamento e promovemos a cidadania. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte... Se você não fizer a sua parte... Se você fizer a sua parte... A CIDADE NO BRASIL